Mudando de assunto por aqui, 6h53 da manhã, notícia triste para o bolso do consumidor. A conta de energia elétrica vai vir mais cara esse mês com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, o estágio tarifário mais alto do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica. A decisão é em consequência do risco hidrológico com reservatórios baixos e a elevação do preço da energia no mercado. Vai ser preciso economizar, viu? Vamos conferir. O aumento das temperaturas faz com que aparelhos como ar-condicionado e ventiladores fiquem ligados por mais tempo, resultando em um consumo elevado de energia. Agora, com a bandeira vermelha patamar 2 em vigor, o impacto nas contas de luz será ainda maior. Este aumento afeta residências de todo o país, elevando a conta de energia em até R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. É essencial que os consumidores adotem práticas de economia para reduzir o impacto financeiro. Neste cenário de altas temperaturas e tarifas elevadas, saber utilizar eletrodomésticos de forma consciente pode fazer toda a diferença no fim do mês. Mas como economizar sem abrir mão do seu conforto? Segundo especialistas, os aparelhos que mais consomem energia em casa são o ar-condicionado, a geladeira e o ferro de passar. Em uma simples troca de hábitos, pode gerar uma economia de até 20% na conta mensal. Conversamos com Maria Célia, que preocupada com os custos, adotou medidas para economizar energia no dia a dia. Vamos ver o que ela faz para reduzir o consumo? Ao acordar, eu já abro a geladeira, tiro logo o litro congelado, já deixo fora, já vai diminuir, porque ninguém vai mais abrir a geladeira ou o frizz naquele dia. Então, automaticamente já diminui um pouco. Então, eu não estou usando micro-ondas, nem o forno elétrico, para diminuir. Para que sobre, para que à noite a gente tenha um ventilador, tenha um ar-condicionado, que é ligado às 10h30, já é ligado às 4h da manhã também. E a partir daí, não liga mais nada. Então, é dessa forma que eu estou vendo. E esse mês veio até mais barato. O mês passado foi de R$ 600, esse mês já veio de R$ 400, quase R$ 500. Aqui de dia, eu não ligo nenhum ventilador. Eu fico mais na garagem, me balançando, mas não ligo nada, nada, a não ser a internet e a campanha que fica ligada. Só isso, durante o dia. Ela nos contou que começou a adotar hábitos simples, como desligar aparelhos quando não estão em uso. Isso já lhe trouxe uma economia significativa na conta de energia. Especialistas recomendam algumas práticas para economizar energia, como evitar deixar luzes acesas em ambientes vazios, usar eletrodomésticos mais eficientes e manter a manutenção em dia, para que os aparelhos funcionem corretamente. O engenheiro Marcos Lira oferece dicas práticas e fala sobre a importância da manutenção e do uso eficiente de eletrodomésticos para reduzir o consumo de energia. A gente tem que ter em mente que os grandes vilões do consumo de energia nas nossas residências são aqueles aparelhos que produzem frio ou que produzem calor. Esses são os grandes vilões, são os maiores consumidores de energia. Então vamos começar pelo ar-condicionado. O ar-condicionado deve ser mantido em uma temperatura razoável, ali na ordem de 22, 23 graus. A gente deve exercer a programação dele para ele desligar um pouquinho antes da gente acordar. Sempre que possível, optar por ar-condicionado do tipo inverter. Esses ar-condicionados reduzem o consumo de energia em média a 30%. Um outro vilão é o ferro de passar. As pessoas, às vezes, têm o hábito de esquentar o ferro uma vez por dia e passar uma única peça. E ali você está tendo desperdício de energia. Se você já vai aquecer o ferro, aquece de tal maneira que você possa passar a maior quantidade de roupas possível. Então uma vez por semana é razoável. Isso vale também para a máquina de lavar, juntar essa quantidade e uma vez por semana lavar essa roupa. Um outro equipamento tão presente hoje nas nossas cozinhas é o airfryer. O airfryer também é um equipamento que aquece bastante. Então é reduzir sempre que possível o tempo de uso dele. E nesse período de calor, dois aparelhos que são aliados nossos no combate ao calor. Ventilador e climatizador, fora o ar-condicionado, claro. O ventilador e o climatizador não consome tanta energia quanto o ar-condicionado. Mas tem um detalhe, se ele não tiver uma manutenção em dias, ele vai aumentar esse consumo. Então esse período, sobretudo de estação seca, onde a gente tem grandes queimadas, muita poeira nas ruas de Teresina, essa poeira vai se depositando nesses equipamentos e isso vai forçando o motor. Daí a necessidade de fazermos uma manutenção periódica nesses equipamentos. Economizar energia é um desafio que pode ser superado com pequenas mudanças no cotidiano. E com a chegada da bandeira vermelha, adotar hábitos conscientes pode fazer toda a diferença no final do mês. Certeza, por isso essa reportagem com essas dicas especiais para você que acompanha o nosso Piauí no Ar.